Olá, irmãos. Boa noite. Tudo bem? Então, nós estávamos aqui orando, eu, Sônia, Pedro, a Tereza também, que está sentadinha ali. E quando a gente estava orando, no momento que o Pedro estava orando, ele se conectou bastante com Deus, com o Senhor Jesus, com a espiritualidade. E no momento que ele estava orando, acoplou um eixo, um espírito nele, um eixo, ele já se apresentou, ele está aqui. O eixo tranca tudo. E ele veio para trazer explanações sobre um conhecimento que é de muita relevância, muito importante, que fala sobre a transição planetária, que muita gente fala, muita gente comenta sobre esse assunto nos vídeos, e muitos outros aspectos da transição planetária, acredito que ele vai estar trazendo também. Então, eu vou estar passando aqui para ele, para ele poder estar trazendo o conhecimento dele, compartilhando conosco. Bom? Primeiramente, eu agradeço a Deus, ao Altíssimo, e ao nosso Senhor Jesus Cristo, que está no barco terrestre, que está como comandante do barco terrestre, e também está como comandante do trabalho espiritual, que acontece nesta casa, chamada a Casa Plataforma de Oração, que já está muito conhecida, não só em diversas dimensões do astral superior, como diversas dimensões do astral inferior, muito conhecida e respeitada. Como aqui tem médiums, principalmente esse que eu estou usando, um médium que não está nem aí para os julgamentos, para os escarnecimentos, pelos deboches, as difamações, as calúnias, não está nem aí para o que que os outros pensam, porque ele sabe que muita gente que está ali, ó, vendo esses vídeos, são irmãos dele, e que essas vidas estão sendo alcançadas, estão mudando para melhor, estão fazendo a reforma necessária, estão buscando um alimento espiritual sério, algo que verdadeiramente vem de Deus, algo que não se cobra, algo que se faz de graça, algo que se faz de coração, por amor, porque entendam bem vocês, esse rapaz aqui, esse rapaz aqui, ama cada um de vocês, ele renunciou a vida dele, para estar aqui, trazendo uma palavra para vocês, junto a nós, os espíritos desencarnados, ele ama você que o julga, ele ama você que o xinga, que faz oração contrária, ele ama você, porque ele entende a sua limitação, ele tem, ele entende a sua ignorância, ele entende o estado evolutivo, o qual esse mundo se encontra, e é exatamente por isso que ele veio, para ajudar, para ajudar, esses irmãos, a evoluírem, a transição planetária, como todos sabem, ela está a todo vapor, assim como ela ocorre, assim como ocorrem desencarnes, sempre ocorreram, e ocorrem reencarnes, isso vai continuar acontecendo, só que dessa vez, os desencarnes, que ocorrerão, que já estão ocorrendo, muitos dos que estão ocorrendo, é claro que não são todos, já são, uma despedida, do orbe, planetário, terra, para outros mundos, como já foi dito, assim, como ocorrem, reencarnes, Muitas, encarnações, encarnações, de espíritos, que nunca, reencarnaram, na terra, que estão vindo, meus irmãos, pela primeira vez, ao barco, terrestre, muitas dessas encarnações, já aconteceram, muitos desses espíritos, são crianças, outros adolescentes, outros já estão entrando, na fase adulta, e outros, já estão a caminho, antes de reencarnarem, estão entrando, em contato, com a psicosfera, do planeta terra, para, já adquirir, intimidade, para estreitar, os laços, das suas mentes, com as características, mentais, e, emocionais, da humanidade, terrena, estão sendo levados, para muitos lugares, levados, nas famílias, as quais reencarnarão, nos casais, os quais, os receberão, como filhos, portanto, a responsabilidade, desses casais, é muito, grande, porque, muitos desses espíritos, que estão vindo, pela primeira vez, são espíritos, de vários orbes, planetários, constelações, espíritos, evoluidíssimos, das pleiades, de Alcione, de Pegas, Andrômeda, alguns, de Sírios, estão vindo, até mesmo, alguns marcianos, o vizinho, da Terra, alguns, de Júpiter, estão vindo, muitos, desses, de Alcione, já vieram, e virão mais, para dar, um solavanco, no planeta, para dar, um salto, para ajudar, o planeta Terra, a evoluir, mais rápido, mais rápido, cada vez, que esses espíritos, mergulham, no corpo físico, denso, do humano, da Terra, suas vibrações, alimentam, o planeta, a mãe Terra, que é, um organismo vivo, de alegria, felicidade, e esperança, esses espíritos, encarnados, na Terra, que estão vindo, e outros, que já estão, darão, a oportunidade, daqueles, que insistem, em permanecer, na rebeldia, na maldade, de mudarem, no último momento, na última hora, mesmo que esses, não, possam, mais, ficar, na Terra, já estejam, com a marca, já estejam, designados, para outros, orbes primitivos, mas, melhorando, e modificando, terão, a misericórdia, divina, de, ter a oportunidade, de encarnar, num planeta, mais primitivo, que a Terra, mas, um planeta, melhor, do que eles, iriam, se continuassem, na maldade, e outros, que ainda, tem chance, de permanecer, de permanecer, mediante, suas mudanças, de conduta, esses espíritos, estão vindo, alguns, casais, entendam bem, alguns, casais, que estão, tendo, dificuldades, para, ter filhos, algumas mulheres, que não, conseguem, engravidar, não, conseguem, engravidar, por algum, motivo, existem, vários, motivos, um, deles, é, porque, ainda, não, era o momento, agora, chegando, o momento, será, dada, a permissão, do alto, e, a gravidez, virá, como, um passe, de mágica, outra, situação, alguma, mulher, uma, mulher, ou, outra, que, numa, reencarnação, pregressa, numa, reencarnação, anterior, ou, posterior, duas, reencarnações, ou, a, três, reencarnações, atrás, cometeu, desatino, de, entendeu, o que eu disse, anterior, ou, posterior, o que eu quis dizer, com isso, que, não, existe, nessas, reencarnações, cometeu, o aborto, e, danificou, o perespírito, na região, localizada, no centro, genésico, não, conseguem, engravidar, mas, terão, a benção, de, engravidar, porque, adquiriu, méritos, já, quitou, os débitos, se, já, quitou, os débitos, do aborto, provocado, do aborto, criminoso, em outra, encarnação, se, já, quitou, porque, tem, dificuldades, então, de, reencarnar, por quê? Porque, mesmo, que, se, já, tenha, quitado, os débitos, em, alguns, casos, ficam, sequelas, no, perespírito, no, centro, genésico, então, existe, algumas opções, que podem resolver isto, alguém aqui, já ouviu falar, na fertilização, em vitro, já ouviu, senhora? Já ouviu falar, no, bebê de proveta, através desse procedimento, que será, intuído, há alguns, casais, já realizarem, os geneticistas, da espiritualidade, maior, virão, e, realizarão, procedimentos, bioenergéticos, no corpo físico, e, no corpo, psicosomático, da mulher, e, do homem, fortalecendo, os espermatozoides, do homem, e, os óvulos, da mulher, para, que, através, do ato sexual, tudo, corra bem, pois, o espermatozoide, precisa de força, ele, precisa, chegar ao óvulo, ele, precisa, passar, pelo tubo, vaginal, ele, precisa, passar, pelo colo, do útero, ele, precisa, passar, pelas, trompas, de falópio, ele, precisa, entrar, no óvulo, e, fecundá-lo, tudo isso, há um procedimento, a fecundação, demora, em torno, de dez horas, mais ou menos, e, vai se processando, se processando, se processando, até, que, se realiza, o que se deseja, e, se realiza, o início, de uma gravidez, graças a Deus, graças a Deus, mas, é preciso, que se entenda, muitos desses espíritos, elevadíssimos, esses espíritos, muito evoluídos, que estão vindo, para a terra, não pensem, vocês, que vão, reencarnar, em, palácios, com grande, riqueza, eles, vão vir, para uma, reencarnação, na terra, pela primeira, vez, para uma, missão, missionária, ou seja, eles, não vão vir, para brincar, eles, vão vir, para ajudar, na evolução, da humanidade, da terra, serão, reencarnados, em sua maioria, na, doutrina espírita, outros, não, banda, e, muitos, ouçam bem, muitos, com, no, universalismo, que é o foco, esses, que vão, reencarnar, na doutrina espírita, vão estar, inseridos, numa, doutrina, mas, pela sua, evolução, com, certeza, não serão, fanáticos, religiosos, não serão, dogmáticos, sectaristas, partidaristas, eles, virão, com, pensamento, universalista, e, eles, inserirão, na doutrina espírita, um, pensamento, universalista, ou seja, eles, estão, vindo, para, quebrar, paradigmas, dogmas, interpretações, erróneas, e, sistemáticas, da, verdade, eles, estão, vindo, para, erradicar, do planeta, terra, o, fanatismo, doentio, eles, estão, vindo, para, erradicar, do planeta, terra, o, primitivismo, espiritual, como, ele, te disse, hoje, porque, nós, já, estávamos, intuindo, ele, então, muita, coisa, vai, mudar, muitos, desses, espíritos, reencarnarão, em lugares, muito, pobres, muito, pobres, mas, esses, espíritos, muitos, deles, são, grandes, cientistas, especialistas, especialistas, no pensamento espiritual, religioso, religioso, não como, vocês, pensam, eu, falo, da verdadeira, religião, a religião, da expansão, da consciência, a religião, do amor, a religião, da fraternidade, é dessa religião, que eu, estou falando, não, a religião, do homem, da terra, e eles, virão, especialistas, em tudo isso, médicos, cientistas, políticos, mas, não, como, os políticos, da terra, políticos, justos, políticos, que estão, vindo, para mudar, o planeta, para melhor, e, eles, não, vão recuar, eles, estão, vindo, decididos, e, eles, vão, mudar, o pensamento, terrestre, por isso, eu, digo, muitos, desses, volto a repetir, já, estão, reencarnados, e, crianças, outros, adolescentes, e, outros, estão, entrando, na, idade, adulta, e, eu, tenho, certeza, que, muita, mãe, e, muito, pai, estão, vendo, filhos, falar, coisas, que, eles, não, viram, nunca, viram, nenhuma, criança, falar, e, vai, ser, através, disso, que, sabe, o que, acontecer, senhora, Sônia, nós, eu, eixo, trancadudo, sabe, aonde, é, minha morada, a, minha morada, é, trevas, mas, eu, não, sou, um, espírito, do, mal, é, é, necessário, que, se, entenda, é, necessário, que, se, retire, o, pensamento, religioso, de, que, espíritos, que, vivem, nas, trevas, são, mal, nem, todos, são, é, claro, que, nas, trevas, existem, muitas, maldades, muitos, espíritos, que, vivem, no, mal, e, querem, permanecer, no, mal, mas, existem, espíritos, que, foram, para as, trevas, depois, dos, seus, desencarnes, porque, fizeram, maldades, aqui, na terra, fizeram, besteira, enquanto, estavam, encarnados, foram, para lá, e, até, fizeram, mal, mas, cansaram, de, ser, maus, e, resolveram, ser, bons, mas, você, resolver, ser, bom, não, leva, para a luz, só, porque, você, resolveu, ser, bom, em, muitas, situações, e, muitos, casos, você, mudou, o, pensamento, resolveu, ser, bom, mas, você, ainda, terá, que, permanecer, lá, por, um, bom, tempo, mesmo, fazendo, o, bem, eu, acho, que, agora, eu, baguncei, a, cabeça, de, muito, religioso, não, é, por, que, permanece, lá, porque, muitos, desses, são, até, levados, para, luz, mas, quando, chegam, na, luz, dizem, que, ainda, não, é, a, hora, dizem, que, ainda, não, estão, em, sintonia, com, esse, lugar, mas, querem, estar, lá, mas, pedem, para, voltar, para, trevas, trabalhar, para, luz, até, que, realizem, uma, sintonia, vibratória, com, a, luz, e, se, chegue, o, momento, de, viver, na, luz, porque, os, espíritos, da, luz, os, anjos, eles, descem, porque, o céu, está, vazio, esses, espíritos, estão, todos, lá, embaixo, porque, eles, só, vão, sossegar, quando, eles, verem, o, inferno, vazio, porque, essa, é, a, maior, alegria, deles, ver, o, inferno, vazio, então, eles, não, vão, ficar, num, céu, ocioso, com, anjinhos, em, volta, tocando, harpa, e, Jesus Cristo, passando, a mão, na cabeça, deles, não, essa, é, uma, visão, infantil, do céu, os, espíritos, do bem, os, espíritos, da luz, querem, trabalhar, e, trabalham, muito, incessantemente, e, eles, gostam, de, trabalhar, lá, embaixo, porque, é, lá, é, onde, eles, podem, socorrer, os, seus, irmãos, que, estão, em, sofrimento, porque, no céu, todo mundo, já, está, bem, quem, está, no céu, não, ajuda, mas, quem, está, no inferno, precisa, então, é, lá, que, eles, vão, eles, não, são, caridosos, eles, não, são, fraternos, eles, não, são, amorosos, eles, não, renunciam, suas, vidas, para, fazer, o bem, ao próximo, então, eles, têm, que, descer, e, é, isso, que, eles, fazem, eles, estão, lá, porque, inferno, eterno, não, existe, um, Deus, que, joga, o seu, filho, no inferno, para, toda, eternidade, esse, Deus, precisa, de, psiquiatra, psicólogo, e, nada, de, amor, há, nele, nada, de, porque, ele, é, vingativo, ele, entra, em, fúria, ele, se, ira, esse, Deus, o, altíssimo, eu, esse, altíssimo, eu, a evolução, cada, filho, o, nível, evolutivo, de, cada, filho, e, ele, dá, incessantemente, chances, quantas, forem, necessárias, incontáveis, chances, até, os, seus, filhos, estarem, junto, com, ele, através, da, evolução, que, pode, ser, muito, longa, mais, ou, longa, ou, mais, curta, dependendo, das, escolhas, de, cada, um, esse, é o, Deus, que, eu, conheço, que, é, puro, amor, e, fraternidade, que, não, condena, não, julga, ele, entende, compreende, quem, condena, e, julga, são, vocês, próprios, com, as, suas, condutas, porque, gritar, o, nome, de, Jesus, aceitá-lo, em, cima, de, púlpito, andar, com, a, bíblia, embaixo, do, braço, encontrar o irmão, e, começar a falar em línguas estranhas, que nem está vindo de Deus, está vindo de você mesmo, e, puro animismo, isso, não, vai levar você, para o céu, o que vai levar você, para o céu, é a sua mudança de conduta, quando, ora, para Deus, dar um jeito, naquelas pessoas, que estão desviadas, porque, você julgou assim, mediante suas crenças, limitantes, suas interpretações, da verdade, que são, na maioria das vezes, erróneas, quando você ora contra, você faz magia negra, porque você está julgando, e, quando você ora julgando, aquele que não professa a sua religião, porque você quer impor a sua religião, através do fanatismo doentio, porque a sua religião, é a única, que leva a salvação, quando você ora, julgando, para Deus, dar um jeito neles, você atrai, para você, espíritos das trevas, que vão te usar, como marionete, e vão te bochar, de você, quando você colocar, a bíblia, embaixo do braço, e começar a gritar, o nome de Jesus, eles vão gargalhar, da sua cara, e você nem vai ver, vão te chamar, de idiota, de burro, vão te chamar, de limitado, vão te chamar, de ignorante, criança espiritual, bebê espiritual, não sabe nada, não sabe nada, tem muitos espíritos, lá nas trevas, que dão, uma lição, de moral, em vocês, que estão, muito mais, moralmente, elevados, do que muito, religioso, muito, evangélico, que se diz, servo do senhor, muito espírita, que se diz, servo do senhor, muito umbandista, eu vejo, todos os dias, religiosos, após os desencarnes, serem atraídos, magneticamente, para regiões, inferiores, de muito sofrimento, e quando chegam lá, não entendem nada, o porquê aconteceu, porque eram, ignorantes, mas a ignorância, não te livra, do inferno, não te livra, de regiões, purgatoriais, de sofrimento, porque o que te leva, para lá, é a tua conduta, não aceitar Jesus, fazer besteira, a vida inteira, e depois de uma vida, adquirindo, dívidas, débitos, crimes, hediondos, contra a justiça divina, e no leito de morte, aceitar Jesus, e dizer que só porque aceitou Jesus, foi salvo, é uma visão, bem errada da realidade, porque o que foi feito, de mal, vai ser cobrado, se fosse assim, não haveria lei de ação e reação, não haveria lei da sintonia, vibratória, vibratória, aceitou Jesus, no leito de morte, graças a Deus, se arrependeu, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas tu vai para o umbral, ou para o abismo, para expulgar, todas as besteiras, que tu fez, o teu arrependimento, vai ser levado em consideração, você ter aceitado Jesus, muito bom, mas primeiro, você vai lá para baixo, para expulgar, todo o erro que tu cometeu, para depois, que cessar o tempo, que você deve permanecer lá, e eu digo, em muitas das vezes, são séculos, aí sim, depois que tu expulgar tudo, aí, vai vir um espírito do alto, e vai te tirar de lá, e vai te levar, para um lugarzinho melhor, para tu ser preparado, para reencarnar, então, é necessário, que se entenda, só um pouquinho, das leis do universo, só um pouco, se se entender, só um pouquinho, uma simples lei, da física, de ação, e reação, de que o que tu pensa, com relação a alguém, de que o que tu fala, para alguém, seja bom ou mal, do que o que tu faz, para alguém, seja bom ou mal, vai voltar, para você, pode ter certeza, e se não for aqui, durante a encarnação, vai ser no astral, e no astral, é bem pior, a dor, é bem maior, aqui, pode parecer, que está tudo bem, mas, quando desencarnar, vamos voltar, a transição planetária, e os projetos, reencarnatórios, estou falando, de espíritos, de outros mundos, de outras estrelas, constelações, até mesmo, de outra galáxia, será, que pode estar, havido alguém, aqui, de outra galáxia, lembra, dos espíritos, que vieram, aqui, há um tempo, atrás, que o aspecto, físico, deles, pareciam, fadas, pois, eu digo, que alguns, deles, já estão, reencarnando, aqui, e eles, não são, dessa galáxia, fadas, é modo, de dizer, é a aparência, física, que é parecido, com uma fadinha, mas, eles, não são, fadas, são espíritos, que são, parecidos, com fadas, só, parecidos, eles, vêm, de outra galáxia, e, já, estão, reencarnando, aqui, estiveram, aqui, nessa reunião, ajudando, em várias reuniões, em muitas, em muitas, vocês, não viram, eles, mas, eles, estavam, aqui, e, alguns, deles, já, aceitaram, reencarnar, aqui, porque, se, compadeceram, querem, ajudar, e, aprenderam, a, amar, a, humanidade, daqui, eles, sabem, todos, esses, os, de Alcione, Pegasus, Marte, Júpiter, essas, que, parecem, fadas, de outra, galáxia, eles, sabem, que, quando, eles, reencarnarem, quando, forem, inseridos, nas, religiões, respectivas, as, quais, eles, trabalharão, como, missionários, eles, sabem, que, serão, porque, já, foi, avisado, serão, escarnecidos, atacados, zombados, caluniados, difamados, não, vão, acreditar, no que, eles, vão, falar, terão, suportar, a fúria, de muita, gente, a agressividade, de muita, gente, a violência, de muita, gente, a incompreensão, de muita, gente, e terão, que, agir, com, amor, paciência, compreensão, tolerância, fraternidade, por quê? porque, que vão, fazer, tudo isso, de ruim, contra eles, são, maus, maus, porque, vivem, num planeta, ainda, de provas, expiações, porque, essas, são, características, de espíritos, maus, que, insistem, permanecer, no mal, na ignorância, com, crenças, limitantes, esses, médios, vão, vir, arrombando, a porta, com, os, dois, pés, como, este, aqui, como, esta, como, a senhora, eles, vão, vir, porque, acabou, a época, das, crenças, limitantes, acabou, a época, do fanatismo, doente, do fanatismo, religioso, do extremismo, religioso, do fundamentalismo, acabou, a religião, ela, é muito, importante, para, quando, estamos, engatinhando, mas, agora, nós, teremos, que, levantar, e, andar, a época, do engatinhar, acabou, e, o problema, não, na religião, o problema, está, nos, fiéis, nos, religiosos, e, esses, terão, seus, ensinamentos, porque, esses, espíritos, reencarnarão, em, alguns, casais, alguns, que, são, religiosos, que, são, pastores, evangélicos, que, são, dirigentes, espíritas, mas, alguns, desses, são, fanáticos, extremistas, cheios, de, dogmas, e, vão, receber, alguns, desses, espíritos, como, filhos, o que, será, que, vai, acontecer, eles, acham, que, eles, vão, educar, os, filhos, mas, quem, vai, ser, educados, são, eles, pelos, filhos, que, coisa, os, pais, serão, educados, pelos, filhos, terão, uma, lição, moral, terão, grande, ensinamento, espiritual, profundo, e, muitos, desses, não, vão, nem, entender, o que, os, filhos, estão, falando, porque, eles, vão, trazer, conhecimentos, de, outros, orbes, muito, mais, evoluídos, do, que, este, aqui, que, coisa, como, vai, ser, lidar, com, essas, crianças, eles, não, vão, aderir, o, seu, pensamento, sectarista, não, vão, eles, não, vão, obrigar, ninguém, a, aceitar, Jesus, como, único, e, suficiente, salvador, eles, não, vão, querer, impor, a religião, deles, a, ninguém, eles, não, vão, querer, dizer, que, a, religião, deles, é, a, única, que, leva, a, salvação, porque, eles, não, são, religiosos, eles, já, vão, vir, bem, presso, no, campo, mental, deles, a, certeza, da, imortalidade, do, espírito, e, a, única, forma, de, se, chegar, a, Deus, de, se, entrar, no, reino, dos, céus, é, nascendo, de, de, e, de, novo, e, de, novo, e, de, novo, e, de, 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 novo, e, de, de, novo, que, Jesus, disse isso, ele, estava, da, reencarnação, vocês querem Elias, aí está João o Batista, ele é Elias, a reencarnação de Elias, Jesus já se comunicava com os espíritos, quando ele subiu aquela montanha, e falou com Moisés e Elias, ele falou com os espíritos desencarnados, ele falava com os espíritos, então, muita coisa vai mudar, e quem tiver o pensamento ainda sectarista, dogmático, fundamentalista, quando desencarnar, será encaminhado o seu espírito, para um planeta onde existe esse tipo de pensamento, ou seja, um planeta onde a humanidade ainda está engatinhando, se você quiser permanecer engatinhando, você vai para um planeta, aonde os espíritos lá, ainda estão engatinhando, porque aqui só vai ficar quem quiser crescer, quem quiser evoluir, e quem não usa a religião de forma violenta, porque eu volto a repetir, a religião não é o problema, as religiões são lindas, e todas levam a Deus, e nenhuma é a verdade absoluta, e nenhuma é melhor do que a outra, todas são iguais, o problema não está nas religiões, está nos religiosos, nos fiéis, abalos sísmicos ocorrerão, no momento certo, abalos sísmicos, que vão mudar ainda mais, o eixo planetário, mudando o eixo planetário, mudará o clima, mas o clima, não vai mudar, para pior, o clima, vai mudar para melhor, não haverá, frio avassalador, temperaturas baixíssimas, assim como não haverá, calor, um calor muito alto, temperaturas altíssimas, não, na planeta terra, haverá uma temperatura ambiente, agradável, por quê? porque não será mais um planeta de prova, expiação, de sofrimento, será um planeta de regeneração, então será um planeta um pouco mais feliz, não é só a humanidade que vai mudar, não é só a estrutura psíquica, a atmosfera psíquica, do orbe planetário que vai mudar, não são só as mentes que vão mudar, não são só as emoções que vão melhorar, mas o clima também vai melhorar, de acordo com o estado vibratório, do humano da terra, do novo humano da terra, da nova humanidade, da nova terra, então o clima vai mudar, assim como a estrutura geográfica, vai mudar, para melhor, assim como as habilidades psíquicas, paranormais e sensitivas, vão melhorar, vão aflorar, vão ficar mais fortes, ou seja, o contato com o divino, o contato com Deus, ou fonte criadora, ou eterno, vai aumentar, porque esses novos humanos, esses que permanecerão, serão espíritos mais moralizados, evoluídos, espiritualmente, se eles são mais moralizados, mais fraternos, mais evoluídos, se aproximaram mais de Deus, se se aproximaram mais de Deus, o contato com o divino, será maior, então não será, nada mirabolante, ou surreal, quando alguém ver um espírito, ou ouvir a voz de um espírito, ou ver o nosso Senhor Jesus Cristo, seja em desdobramento, ou em vigília, ou ver um anjo, ou ver o próprio Deus, em suas diversas manifestações, porque o Criador, pode se manifestar, da forma que ele quiser, isso vai mudar muita coisa, nós que vivemos nas trevas, mas fazemos o bem, vamos adquirir a oportunidade, muitos de nós, vamos adquirir a oportunidade, de encarnar nesta nova terra, e olha, que nós estamos nas trevas, vamos adquirir a oportunidade, de encarnar na nova terra, muitos de nós, e olha, que a escolha, de alguns médiuns, influencia muito nisso, você está falando, falando, isso está martelando aqui, ontem eu assisti um filme, eu não vou trazer o filme, mas me chocou, e eu falei assim, eu não assisti esse filme à toa, esse filme foi colocado, para eu assistir, porque veio do nada, e começou a me trazer lembranças, de fatos da minha infância, porque isso ocorreu, eu devia ter uns 10 anos de idade, por aí, e ocorreu uma situação, que foi muito triste, e quando eu lembrei, das pessoas envolvidas, no episódio, que foi um fato real, e eu lembrei, da pessoa que, de todos, porque cada um, viveu de uma forma, e trouxe sofrimento de uma forma, e eu pensei assim comigo, meu Deus, esta pessoa que fez tanto mal, estava tão agarrada à matéria, e fez tanto mal, quem será que está orando por ele, eu acho que não tem ninguém orando por ele, porque viam ele, de uma forma tão, sabe, tão, aí, eu fui dormir orando por ele, e comecei a conversar com ele, eu pedi a espiritualidade, eu falei assim, leva a minha conversa para ele, onde ele estiver, para ver se ele seja alcançado, para trazer uma mudança, será que tem alguém orando por ele? Que eu comecei a orar, então, quando você estava falando, me veio assim, sabe quando vem, um despertar de uma esperança, e vem aquele despertar de esperança, que eu falei, ah, meu pai, sabe quando você tem aquele desejo, que a pessoa seja alcançada, sabe, e isso estava me incomodando, eu vou dar a sua resposta, não há orfandade, no mundo espiritual, todos, 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 são, beneficiados, pela misericórdia, e também, pela justiça, seja, a pior das almas, ou a melhor das almas, todos, estão sendo vistos, e amparados, eu vou dar um exemplo, para você, digamos, que nesse momento, de transição planetária, ocorra, uma tsunami, a tsunami, vai vir, para quê? Para limpar, para um desencarne coletivo, e essas almas, que vão desencarnar, ali naquela tsunami, em sua grande maioria, não todos, mas em sua grande maioria, eu diria, que pelo menos, 85% dessas almas, estão desencarnando, coletivamente, por quê? Por causa das escolhas, lei de ação e reação, por causa das suas condutas, e quando eles desencarnarem, o que vai acontecer? Suas almas serão pegas, pelos espíritos, responsáveis, pelo expurgo planetário, pelo expatriamento, sideral, e os alocarão, em determinado lugar, no plano espiritual, para que esses espíritos, sejam preparados, para seguir, as suas trajetórias, evolutivas, num outro, orbe planetário, mais primitivo, esses espíritos, que foram pegos, por um matiz tsunami, são espíritos, que durante, suas encarnações, atuais, estavam tendo, sérios desvios, de condutas, uns mais, outros menos, cada um, de uma forma, corruptos, viciosos, agarrados, às sensações, aos sentidos, ao prazer sensorial, à matéria, gananciosos, egoístas, orgulhosos, violentos, alguns, agressivos, a insistência, em permanecer, no mal, em geral, espiritual, se estão, a maioria, nesse, nessa situação espiritual, nessa situação psíquica, emocional, então, eles estão, o que? Muito agarrados, à matéria, eles não querem saber, de nada espiritual, se estão, muito agarrados, à matéria, quando, a grande tsunami, vem, e, ocasiona, os seus, desencarnes, repentinos, alguns, instantâneos, muitos, desses, nem se dão, conta, que desencarnaram, muitos, desses, acham, que estão, vivos, outros, já se deram, conta, que desencarnaram, se, eles, estão, agarrados, à matéria, quando, desencarno, ficam, agarrados, aos seus, corpos, físicos, por laços, fluídicos, fortes, com, seu, perespírito, muito, denso, de vibrações, densas, agarrados, ao corpo, físico, estão, agarrados, a, uma grande, quantidade, de, ectoplasma, energia, vital, e, partículas, materiais, ajunjados, ao seu corpo, psicosomático, se, eles, estão, agarrados, a isso, o que, ocorrerá, entidades, desencarnadas, vampiras, voltadas, para o mal, muitos, desses, espíritos, vingadores, desses, espíritos, endividados, que acabaram, de desencarnar, virão, para se, vingar, e, vampirizá-los, esses, espíritos, que, vem, para se, vingar, outros, para, vampirizá-los, e, esses, que, vem, para se, vingar, para, torturá-los, e, também, vampirizá-los, não, tem, um aspecto, lá, muito, bom, porque, também, permanecem, no mal, olha, onde, eu, vou, chegar, a aparência, deles, é horrenda, desses, espíritos, vampiros, muitos, desses, tomados, pela, zoantropia, ou, pela, licantropia, não, porque, um espírito, das trevas, o, transformou, num, animal, mas, eles, próprios, se, transformaram, por causa, do seu, estado, psíquico, interno, espiritual, a sua, forma, de pensar, e suas, emoções, descontroladas, durante, as suas, próprias, encarnações, bestializaram, o seu, espírito, a sua, forma, perespiritual, então, durante, a, encarnação, um, espírito, pode, se, bestializar, e, se, transformar, num, animal, ainda, durante, a, encarnação, após, o desencarne, a, aparência, espiritual, dele, não será, do corpo, físico, muitos, verão, um espírito, saindo, de um corpo, físico, através, das portas, do desencarne, e, esse, espírito, terá, aparência, de uma, besta, de um, animal, quem, são, esses, muitos, desses, criminosos, que, vocês, veem, por aí, que, são, violentos, agressivos, esquartejam, pessoas, vivas, queimam, em pneus, são, bestas, num, corpo, humano, desencarnou, aparecerá, a, que, ele, moldou, com a, sua, mente, durante, a, sua, encarnação, a, forma, de uma, besta, e, se, tornará, espíritos, vampiros, esses, espíritos, vão, sem, dó, e, piedade, voltando, aos, desencarnados, da, tsunami, para, roubar-lhes, as, energias, vitais, que, ainda, estão, ajojadas, ao, seu, perespírito, agarrado, aos, seus, despojos, recém, desencarnados, porque, a, energia, vital, ainda, está, ali, até, ela, se, diluir, leva, um, tempo, nesse, momento, agora, eu, vou, te, responder, principalmente, por causa, do momento, de transição, planetária, a qual, esses espíritos, não podem, mais, permanecer, aqui, por muito, tempo, espíritos, abnegados, benevolentes, descem, sobre, ordem, do nosso, senhor, Jesus, Cristo, descem, e, começam, a, resgatar, essas almas, que, estão, agarradas, aos seus, corpos físicos, que, são, almas, em sua, maioria, criminosos, começam, a, realizar, o, desprendimento, dos, seus, perespíritos, aos, corpos, físicos, muitas, das, vezes, em, muitos, casos, eles, adormecem, o espírito, porque, eles, estão, numa, condição, em, muitos, casos, desesperadora, nervosos, então, eles, adormecem, através, de, passes, magnéticos, e, através, do, adormecimento, daquele, espírito, recém-desencarnado, que, está, ligado, ao, corpo, físico, morto, com, adormecimento, fica, mais, fácil, deles, realizarem, o, desprendimento, de, uma, forma, mais, tranquila, sem, o, desespero, do, espírito, e, encaminhados, para, hospitais, ou, albergues, próximos, à crosta terrena, para, serem, esclarecidos, da sua, nova, situação, ou seja, de, desencarnados, e, serem, serem, preparados, para, reencarnar, em outros, orbes planetários, os, vampiros, os, vingadores, esses, vampiros, muitos, deles, são, pegos, ali, também, são, pegos, e, levados, para, justiça, divina, e, também, preparados, para, reencarnar, em outros, orbes, isso, já está sendo feito, está aumentando, a cada dia, até, que, todos, sejam, removidos, umbral, o abismo, já está, bem mais vazio, do que antes, bem mais vazio, mas, ainda, tem, muitos, espíritos, do mal, lá, ainda, há, porque, são, bilhões, e, bilhões, e, bilhões, bilhões, porque, a população, desencarnada, é, muito maior, do que, a população, encarnada, mesmo, tendo, ainda, mesmo, já, tendo, sido, retirado, muitos, espíritos, de lá, de baixo, eu, falo, lá, de baixo, para, que, seja, fácil, entendimento, ainda, muitos, então, os, espíritos, estão, num, incessante, incansável, para, que, haja, a, renovação, planetária, esperto, é, aquele, que, faz, de tudo, para, melhorar, para, mudar, esse, é, esperto, esse, saiu, da, ignorância, espiritual, não, importa, na, religião, que, esteja, todas, as, religiões, levam a, Deus, e, boas, esteja, numa, religião, se, você, quiser, mas, não, tenha, um, pensamento, violento, fanático, agressivo, de, de, impor, sua, religião, nos, outros, de, de, converter, converter, os, outros, a, sua, religião, porque, Jesus Cristo, não, é, religião, ele, nunca, foi, Jesus Cristo, sempre, teve, um, pensamento, universal, as, pessoas, é, que, transformaram, o, ele, disse, em, religião, as, pessoas, é, que, transformaram, o, ele, disse, em, as, pessoas, é, que, criaram, inúmeras, interpretações, diferentes, do, que, ele, disse, Jesus Cristo, mesmo, disse, quando, ele, estava, aqui, haverá, um, momento, em, que, filho, brigará, com, pai, matará, o, pai, matará, a, mãe, porque, não, entenderam, o, que, eu, disse, ou, não, quiseram, entender, estou, certo, ou, estou, Jesus, disse, isso, e, está, acontecendo, agora, porque, não, entenderam, o, que, ele, disse, religioso, vai, brigar, com, religioso, porque, um, vai, brigar, com, outro, querendo, impor, a, sua, verdade, no, outro, querendo, dizer, que, a, sua, verdade, é, a, verdade, absoluta, e, a, do, outro, estar, errada, Jesus, disse, que, ia, acontecer, e, está, o, outro, não, quando, na, verdade, deveriam, estar, unidos, independente, da, crença, respeitando, o, outro, a, forma, de, pensar, respeitando, outro, a, forma, de, interpretar, sem, querer, impor, o, ele, pensa, no, outro, não, importa, seja, forma, de, de, um, seja, de, uma, forma, e, a, forma, outro, ver, Deus, outra, Deus, é, o, mesmo, há, amor, e, fraternidade, se, há, amor, e, fraternidade, não, importa, as, interpretações, a, fraternidade, é, uma, só, o, amor, é, um, só, então, vamos, acabar, com, essa, atitude, idiota, com, essa, atitude, burra, de, ficar, um, querendo, impor, a sua, crença, no, outro, querendo, dizer, que a, outra, é, religião, do, demônio, porque, Jesus, não, é, isso, Jesus, Cristo, andava, com, os, criminosos, com, os, hereges, Jesus, andava, com, homossexuais, Jesus, andava, com, prostitutas, Jesus, andava, com, ladrões, Jesus, andava, de, tudo, quanto, é, religião, diferente, Jesus, não, julga, Jesus, não, tentou, converter, ninguém, ele, só, trouxe, a, palavra, de, Deus, e, a, palavra, de, Deus, não, é, religião, não, é, ele, não, gritava, para, dizer, a, palavra, de, Deus, ele, não, gritar, ele, falava, com, amor, sereno, mas, tem, uma, situação, ele, odiava, religiosos, ele, abominava, religiosos, porque, ele, dizia, ai, de, vós, escribas, e, fariseus, hipócritas, que, tem, o, seu, exterior, do, prato, e, do, copo, limpos, mas, o, interior, está, cheio, de, maldade, iniquidade, ele, falava, isso, manso, e, muitas, vezes, ele, falava, isso, berrando, gritando, ele, botava, o, dedo, na, cara, dos, sacerdotes, na, cara, dos, religiosos, e, ele, gritava, berrava, exortando, eles, exortando, no berro, no grito, porque, só assim, algumas almas rebeldes, ouvem, porque, se tenta falar manso, inúmeras vezes, e, não se é ouvido, se se está falando manso, inúmeras vezes, e, não se é ouvido, então, que tal berrar, talvez berrando, se ouça, talvez, falando duro, se ouça, e, Jesus, fazia isso, Jesus, não é esse, que muitos religiosos, pintam, Jesus, também, exortava, os rebeldes, os religiosos, os sectaristas, os partidaristas, porque, ele veio para acabar, com tudo isso, mas, até hoje, ainda, insistem, em ter esse tipo, de pensamento, então, é hora, de, expandir, hora, de, crescer, porque, o planeta, está mudando, a vibração, do planeta, está mudando, quem não acompanhar, a mudança, os incomodados, que se mudem, e, não quer, que ninguém, se mude, ele queria, que todos, ficassem aqui, mas, infelizmente, estão escolhendo, se mudar, se mudar, vamos, acompanhar, o processo, evolutivo, deste, orbe, planetário, que, por misericórdia, de Deus, já foi atrasado, bastante tempo, mas, agora, não haverá, mais atrasos, agora, tem que ser feito, eu fico, por aqui, e agradeço, a oportunidade, Exu, tranca, tudo, vou voltar, para as trevas, agora, porque, eu estou, nas trevas, mas, eu não sou, um espírito, das trevas, eu sou, luz, eu sou, sal, eu sou, amor, e, eu quero, sim, fazer o bem, eu quero, agir, de acordo, com as leis, do karma, eu, ajo, de acordo, com essas leis, e, assim, permanecerei, muito obrigado, Laruijo, ah, 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 Obrigado.